E como é que vocês enxergam esse lance do que tá rolando com o filme do Danilo? Tu chegou a conversar com o Danilo sobre isso? Você teve a oportunidade? Cara, não tive, assim, de sentar e entender o que tá acontecendo. Não tive. Cheguei a postar alguma coisa zoando lá, mas o pessoal levou a sério, o Instagram até derrubou. Caralho! É, eu postei... A gente foi pra desenvolver... Eu já fiz umas 10 piadas do Bolsonaro que o Instagram derrubou também. E o Danilo tá brincando com a minha filha, assim, na Disney, lá jogando o coelhinho dela e ele brincando com o boné, assim. Aí eu escrevi lá, falei, veja só que absurdo, um pedófilo aliciano, uma criança... Entendi. ...na frente da família. Aí eu fiz umas duas piadas lá. Fiz essa e fiz outra também. Aí, tipo assim, eu fiz isso, tipo, era 11 da noite. Deu 6 da manhã, eu acordei, fui pegar o celular, já tava você... Nunca tinha acontecido isso até comigo, de você infringir as violações da comunidade, e tal. O Instagram derrubou. Aí eu... Aí foi onde é que eu comecei que eu mandei? Falei, velho, os caras tão querendo derrubar o Instagram. Eles tão querendo derrubar a minha vida. Foi a única coisa que eu conversei, mais ou menos, com isso aí. Mas é aquele negócio também, né? Você, às vezes, pega um... Eu entendo isso até. Não tem nada a ver comigo. Hã? Não tem nada a ver com... Não, tipo assim, o que tá acontecendo com o bagulho lá, não tem nada a ver comigo. E eu pegar e fazer uma piada naquele momento ali... Essa cena foi ideia sua, como não tem a ver com você? O que você fala? A cena do pedófilo foi ideia sua. Porra, lógico, eu escrevi e mandei no ar. Mas, tipo assim, quando não tem nada a ver comigo, eu falo, estão lá, todo mundo brigando. O Daniel é meu gol, eu falo, vou zoar o cara. Eu fui zoar ele. Hã? Eu fui zoar ele. Só que a galera pegou mal pra outro lado total, assim. É, porque... A galera não entendeu, entendeu? Porque, tipo assim, quando entrou, todo mundo achou que eu tava colocando pra defender ele. Eu falei, não, caralho, eu tô zoando ele. Mas eu sei que ele não vai, tipo, apelar comigo que eu tô zoando isso aqui. E aí ficou um negócio. Aí, tipo assim, o Instagram apagou. Aí, é bem que a gente tá mudando de casa. E a galera começou a mandar uns DM, assim. Mas eu via que eram uns DM, tipo, muito igual, assim. Eu achei... Porque, tipo assim, cara, eu não sei. Eu nunca tive piada que foi tirada e a galera começou a me xingar. Você já fez piada com a polícia que deu merda. Deu, essa deu. Mas não foi uma piada que foi banida. Puta cagada, velho. Mexe com todo mundo, mas não vai na polícia, mano. Deixa os caras quietinhos ali. Mas, mano, isso aí... Deixa eles trabalhar lá. Foi o que a gente tava falando antes aqui do... Inclusive, eu falo que eu sou contra as armas porque eu confio muito na polícia. Entendi. Deixa eles fazerem esse trabalho. Tá. Faltou cultura disso aí, meu. Mas deixa aí. Deixa aí do Danilo, Matheus, que eu não sei. Ele não vai falar que vai dar merda. Não, não, não. Não fala porque deu merda, né? Porque a gente fala assim, não. Muita merda. Vendo, depois, foi ofensivo. Ofendi os caras, velho. Só que eu não sabia. Eu não sabia que se eu falasse aquilo ia ofender, entendeu? Porque, tipo assim, pela lógica... Depois falo o que eu falei, mas não é pra ser ofensivo, mas pela... Não, foi inocente. Ele meteu uma piada e caiu... Faltou a cultura daquilo, entendeu? Enfim. Mas os caras começaram a me mandar umas DMs. Tá falando que faltou cultura pra polícia. Pra mim, viado. Ah, não. Só pra saber. Faltou pra mim. Porque se eu soubesse, eu tinha mudado o final da piada. Porque a piada foi boa. O que pegou foi o que eu falei. Mas... E os caras começaram a me mandar umas DMs. Apagou, né? Tá com medo. Mexeu no bolso. Eu falei, caralho, velho. Como assim, né? O Instagram apaga o solzinho, cara. Eu nunca apaguei também essas... Mas por que apaga, será? Como é que funciona isso aí? É muita denúncia. Ah, tem uns aqui que a gente vê quando faz uns stories aqui que a gente sabe que vai ser apagado. Mas a gente faz e aí, de fato, ele é apagado. Mas então só apaga por conta de denúncia. É muita denúncia. Entra muita denúncia ali. Ah, entendeu? Eu não sabia. Nunca tinha apagado. E é robô, né, mano? Entra os caras, ó. Manda 10 mil denúncias ali. Derruba. Foda-se, derruba. Como assim, robô? É, os robôs do... Meio... Empresa, né, mano? Ah, entendi. É, os caras, por exemplo... Eu fiz um vídeo do Bolsonaro, que é a época que eu tava com mais sangue no zóio. Eu liguei pro editor e falei, ó, vamos... Tá vendo? Aqui, 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 aqui. Eram 10 vídeos. Trump e Bolsonaro. Era o Trump fazer um pronunciamento, o Bolsonaro parecia a tradução. Aí eu falei, tá vendo? Se o Trump... Aí eu corto, eu tô no palco. Eu falo, mano, se o Trump falar amanhã, I'm gay. O Bolsonaro, no outro dia, eu queria dar uma chupadinha, não sei o quê. Mano, os caras cortaram, mas demorou um minuto esse vídeo no ar. Blum, derrubaram. Que era muito real. Entendi. Mas o que vocês acharam desse lance aí do... Que tá rolando com o filme do Danilo? É, nojento, né? É bizarro. Os caras querem censurar uma cena, né? Não tem nada a ver. Todo mundo pode não gostar de alguma coisa, né? De uma cena, pode achar zoado. Mas censura, né? É personagem, é um personagem. Não é o porchat ali. O cara tá fazendo papel. É, e também o que foi parecido com o que aconteceu aqui também. E será que a melhor maneira de combater a pedofilia é mostrar no cinema que ela não existe? É. Ou será que, às vezes, você mostrando que, porra, dentro da escola, dentro de um papel de hierarquia, pode acontecer... Eu nem vi o filme, mas pelo que eu vi, né? Tipo, será que você não deve falar sobre isso? Então, você não pode. É, e o que aconteceu com essa polêmica toda, o efeito imediato, foi que o filme primeiro passou pro quarto lugar, top 10, no Brasil, de conteúdo assistido da Netflix, depois pro terceiro, e parece que a justiça mandou tirar a porra do filme. Eu acho muito bizarro também. Eu acho que esse lance de impedir... Exatamente. Primeiro que é uma piada. Primeira coisa, é uma piada. É... Acontece algo semelhante, algo assim numa novela, é mais ou menos a mesma coisa, porque são pessoas atuando. É, é uma piada, é uma cena e é um personagem. E o problema todo... Seja um pica-pau. O problema todo é que a lavagem cerebral, né? E o tamanho da máquina que tá jogando contra, né? A máquina, o número de pessoas, o número de robôs que tão postando essa porra, só essa cena tirada de contexto, faz com que pessoas de QI baixo tenham 100% de certeza de que isso é uma apologia à pedofilia. E faz com que pessoas inteligentes também tenham o mesmo pensamento. Porque tão vendo... Eu já recebi em grupo de gente, porra, que troca uma ideia legal, assim, falando olha que absurda essa cena. Fala, meu, que absurda você tá reclamando disso. Isso é uma cena, caralho. Porra, é uma cena, mano. Que isso, cara? Mas é isso. É, eu também acho bizarro pra caralho. Bom, não sei como é que isso vai se desenrolar, cara. É o Afeganistão, mano. Tiraram o filme, no fim? Tiraram. É o Afeganistão, total. Mas a chance de parar em tirar o filme existe, mas também existe uma chance dele se fuder por causa dessa porra aí, com processo, com uma porrada de coisa. E o que é maluco é que é um filme que ele é, se não me engano, de 2017. É, né? A gente vê esse filme, tem uns 5 anos, 6 anos. Você pode discutir o mau gosto do caralho, pra quem achar isso, né? Eu não tenho uma opinião formada porque eu não vi o filme, de novo. Você pode discutir o gosto da cena. Porra, mas devia botar a criança pra fazer. Você pode discutir o que você quiser. Mas caralho, você tem... Você tá num filme, são personagens. Isso não bate no... Vocês não sentem que isso bate um pouco em... E assim, não tô defendendo o pedofilia também, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas vocês não acham que isso daí tem um efeito no... Do que as pessoas vão começar a... Por exemplo, quando eu for fazer um filme, eu vou pensar duas vezes antes de fazer uma parada que eu acredito, que eu acho engraçado, mas pode me fuder, pode me atrapalhar. Mudar mesmo, eles estão fazendo uma engenharia do que pode ser dito ou não. É, não. Isso aí, no caso, é uma motivação política podre só, né? Não tem nada. No filme, não tem nada. São políticos querendo fuder um cara que era a favor e que se voltou contra o governo.